Resumo dos jogadores investigados pela operação penalidade máxima do Ministério Público e as acusações de cada um. Moraes, ex-juventude, atualmente no Atlético Goianiense, teria recebido uma proposta de 30 mil, sendo 5 antecipadamente, para tomar um cartão amarelo na partida contra o Palmeiras. Ele, de fato, foi advertido no jogo. Além desse, contra o Palmeiras, o Ministério Público cita a derrota do Juventude para o Goiás, em que ele teria recebido uma proposta de 50 mil, sendo 20 antecipadamente, para tomar amarelo. E também tomou. Paulo Miranda, também ex-juventude, atualmente sem clube, teria recebido uma proposta de 60 mil, sendo 5 antecipadamente na partida contra o Fortaleza, e 50 mil, sendo 10 antecipadamente na partida contra o Goiás, para tomar cartão amarelo em ambas. E ele acabou amarelado nas duas. No caso do Paulo Miranda, é acusado também o Gabriel Tota, que estava na Juventude, agora joga pelo Ipiranga. Segundo a acusação do Ministério Público, ele seria o responsável por receber o dinheiro e repassar ao Paulo Miranda. Igor Carius, ex-Cuiabá, agora no esporte, é acusado de ter recebido pelo menos 5 mil, valor total incerto, para ser amarelado na partida entre Ceará e Cuiabá. Ele não só tomou amarelo, como foi expulso. E tem outra acusação de ter recebido uma proposta de 60 mil para tomar cartão amarelo contra o Palmeiras, mas nessa não foi advertido. Lomônaco do Bragantino é acusado de ter recebido uma proposta de 70 mil, sendo 30 antecipadamente para tomar amarelo contra o América. E tomou. Bowerman do Santos é o caso que mais gerou repercussão, como já fiz vídeo até. É acusado de ter recebido pelo menos 50 mil para tomar cartão amarelo contra o Havaí, o que não aconteceu. Aí, na rodada seguinte, foi expulso contra o Botafogo, porém, após o apito final. O que causou a suposta discussão com os apostadores na conversa divulgada pela Veja. Até agora, todos os jogos citados pela investigação são da Série A. Da Série B, apenas um. Fernando Neto, ex-operário atualmente no São Bernardo, é acusado de ter recebido uma proposta de 500 mil, sendo 40 adiantado para ser expulso na partida contra o esporte. No entanto, ele só tomou amarelo. Além do Brasileirão do ano passado, o Ministério Público está investigando algumas partidas de menor expressão dos estaduais desse ano.